Oceano do Bailhão 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 O Delson pediu O Delson pediu e aqui no nosso canal E se inscreveu E comentou os vídeos Um abraço também para Fábio Mesquita Que vocês viram a garagem dele lá O ônibus dele que já tem A Lance Brasil Divulgações Que é a Santinha lá do Maranhão O pessoal lá, canal bacana Vou deixar na descrição Para vocês dar uma força Divulgando bastante cantores aí Estamos juntos aí Vai ter live, viu pessoal? Se der mil visualizações tem carreta também Bora lá, solta o som aí pessoal Chega, chega, chega Chega, chega Por the Son giving contagia no show Na nos tocar Break, Erstula Break, Butler Vem no swingão Onde do solado toca Todo mundo sai do chão Break, Erstula Pode chegar, eu toco em contagião O chão lá nos troca, é bola, é bola Vem no suringão, o chão lá nos troca Todo mundo sai do chão Valeu, é o chão, vamos no bairro Valeu, tarotos, sucesso! O chão lá nos troca, é bola, é bola Chega de dizer que me ama Chega de falar de amor Não sabes nada Chega de mudar meus sentimentos Mexer com meus pensamentos Já não me convence mais Chega de dizer que tá tudo bem Você nunca amou ninguém É da boca pra fora Eu já não te quero mais Passou da conta, não dá mais Pra mim já chega Eu já não te quero mais Passou da conta, não dá mais Pra mim já chega Eu já caí no seu jogo Eu já caí no seu jogo Fiz de tudo, fiz de tudo Pra te ter comigo Você só quis machucar Meu sentimento E quer voltar E agora Eu não quero te amar Eu não quero te amar Eu já caí no seu jogo Eu já caí no seu jogo Fiz de tudo pra te ver comigo Você só quis machucar Meu sentimento e quer voltar Eu já caí no seu jogo Fiz de tudo pra te ver comigo Você só quis machucar Meu sentimento e quer voltar E agora, pai, eu não quero te amar E agora, eu não quero te amar E agora, eu não quero te amar Ocionados do balão Agitando no pão Eu te peço, não me deixe desse jeito Aqui dentro do meu peito Tá lendoendo sem parar Meu coração está sofrendo sem você Meus olhos estão chorando Com vontade de te ver E não me faça sofrer tanto Estou louco por seus beijos Vem matar meus desejos Essa sede de te amar Vem que eu estou te esperando Vem que eu estou te esperando Eu preciso tanto de você Vem assassinar meus desejos Venha me cobrir de beijos Estou louco pra te amar Vem que eu estou te esperando Eu preciso tanto de você Venha assassinar meus desejos Venha me cobrir de beijos Estou louco pra te amar Eu te peço, não me deixe desse jeito Aqui dentro do meu peito Tá lendoendo sem parar Meu coração está sofrendo sem você Meus olhos estão chorando Com vontade de te ver E não me faça sofrer tanto Estou louco por seus beijos Vem matar meus desejos Vem matar meus desejos Essa sede de te amar E não me faça sofrer tanto Estou louco por seus beijos Vem matar meus desejos Essa sede de te amar Vem que eu estou te esperando Eu preciso tanto de você Venha assassinar meus desejos Venha me cobrir de beijos Estou louco pra te amar Vem que eu estou te esperando Eu preciso tanto de você Venha assassinar meus desejos Venha me cobrir de beijos Estou louco pra te amar Os chonados do baião vai agirando no bolo Desse fim de tarde Eu estou de viagem Já comprei passagem Vem cá não tem jeito A mala está cheia De angústia e saudade Paixão e tristeza Eu levo no peito Daqui poucos minutos Eu estarei indo embora Eu seguirei chorando Pela estrada Bacana pessoal Os chonados do bailão Aqui em Águas Lindas Saímos de Formosa Região de Brasília Beleza Um abraço aí pra todo mundo que Se inscreveu no canal Que está se inscrevendo E também Vamos ter uma live Uma live trocando de eco Mais pessoal aí Que é no Facebook Que eu coloco aqui também No canal E você vai voltar aí Pro dia Pro dia 13 Dia 13 Vocês vão ver Dia 13 ou dia 12 Vocês verem A live Dois chonados do bailão Com mais música Lá tem mais tempo Então vamos lá Bora lá Abraço aí ao O rapaz que pediu O Belson Tá bom Valeu Quando terminar a música Termino o vídeo Pessoal Valeu Fui Tchau Tchau